Fica mais um pouco amor, essa noite sonhei com você Foi tão bom, eu até queria mais Tão bom Fica mais um pouco amor, essa noite sonhei com você Foi tão bom, eu até queria mais Tão bom Odeio despedida, por isso deixei um bilhete querida Poupa o choro na partida Sem drama, dizer que ama, sabe a vida Tô mais pra nuvem do que pra céu Sou dos que surgem com um papel Entidade da madruga fria na cidade no fim Valeu, se eu deixar saudade Eu gosto de quero mais no rosto de querubim No posto teu cheiro traz um outro sonho pra mim Nasci pra ser uma lembrança gostosa Fazer as pessoas querer esticar a prosa Até o sol nascer e se por acaso Depois que eu for Dá vontade de ouvir minha voz Dá play no som e canta Fica mais um pouco amor, essa noite sonhei com você Foi tão bom Eu até queria mais Tão bom Fica mais um pouco amor, essa noite sonhei com você Foi tão bom Eu até queria mais Tão bom Quando você acordar sozinha Não esquece, sorria e pensa, acontece Pensa que ficou com o melhor de mim Tenta não pensar na ausência, sim Me veja como o herói que as donzelas aguardam Como o Dom Juan pra qual as virgens se guardam e suspiram Por tempo, sempre sumiram Momentos, meu braço trouxe a paz de um colo materno Foi só uma amostra grátis de amor eterno Sou tipo um eclipse, tá ligada? Cê sabe o que vai rolar Mas quando vê, fica admirada e diz te amo seu cachorro Pra depois talvez sofrer a ponto de quase pedir socorro Um dia, quem sabe é nóis, coração Por enquanto, guarda esse refrão, ó Fica mais um pouco amor, essa noite sonhei com você Foi tão bom Eu até queria mais Tão bom Fica mais um pouco amor, essa noite sonhei com você Foi tão bom Eu até queria mais Tão bom